O Isto ou Aquilo Um poema de Cecília Meireles E você pode escutar esse mesmo poema numa versão anterior nesse podcast Eu gravei há alguns anos, mas há muito tempo que eu queria regravar Porque eu acho que dessa segunda vez vai ficar um pouquinho melhor Você pode dar a sua opinião conversando comigo lá pelo Instagram Eu sou Pablo UCH e tem também o canal do youtube.com.br Histórias de Pai pra Filha Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe um anel Ou se põe um anel e não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares Ou guardo dinheiro e compro doce Ou compro doce e guardo dinheiro Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vivo escolhendo o dia inteiro Não sei se brinco Não sei se estudo Se saio correndo Ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda Qual é o melhor Se é isto ou aquilo Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo É um poema clássico de Cecília Meirelles E se você gostou dessa versão Você pode falar comigo pelo Instagram Eu sou Pablo UCH E tem também o canal do podcast no youtube.com Barra histórias de pai pra filha